Motores ligados e foi dada a largada para a primeira etapa do Brasil Cup, o campeonato brasileiro de jet ski. Na água, os pilotos aceleraram em uma corrida eletrizante. Em busca do melhor tempo, os competidores chegam a mais de 100 km por hora. Fernando é de Atibaia, no interior de São Paulo. Ele deu show de velocidade e ficou em primeiro lugar na categoria Runa Boat. É uma sensação bem difícil. Muito competitiva. Todos os pilotos são bons aqui demais. Não tem pessoal na categoria nossa, já não tem ninguém experiente, iniciante. Todo mundo sabe andar. É bem complicado. Foram várias provas ao longo do fim de semana. Jamel tem 61 anos e é piloto de jet ski há mais de 30. Ele disputou na categoria X2 e venceu uma das provas. Para mim, o jet ski é uma válvula de escape. E eu tenho uma satisfação enorme de estar participando, competindo, fazendo novos amigos. O evento aconteceu na Praia Artificial de Capitólio. É a segunda vez que a cidade recebe uma etapa do campeonato. Nós temos aqui essa joia, né, aqui na porta de casa, que é a represa aqui do rio Piuí. Nós temos o lago de Furnas. Então, a gente tem buscado vincular todo o evento esportivo, todo o evento cultural, todo tipo de evento para poder atrair o turismo e estar divulgando o Capitólio. Então, o grande objetivo é esse, é ter esse vínculo e gerar essa movimentação turística para a nossa cidade e essa visibilidade. Nathalie tem 15 anos e vive no Paraguai. Ela veio competir e diz que ficou encantada com o evento e com as belezas de Capitólio. A organização está muito boa, me encanta. E está muito bom o campeonato, está perfeito. Disputas repletas de adrenalina. O grupo de resgate voluntário de Cláudio esteve no evento. para garantir a segurança dos pilotos. O resgate está especializando em esportes radicais, né, e assim, fazer a salvaguarda dos pilotos, fazer garantir a segurança das equipes todas aqui, né, presentes nesse local. Assim, é super importante a presença de uma equipe qualificada num evento como esse. A primeira etapa do Brasil Cup foi promovida pela ACENG, a Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Capitólio e com o apoio do SEBRAE, Ministério do Turismo e TV Alterosa. A grande final do Campeonato Brasileiro de Jet Ski vai ser no ano que vem, em Boa Esperança, no sul do estado. São cinco etapas para a gente ter o campeão do campeonato. Em cada etapa são duas baterias, soma-se os pontos. Hoje tem campeão em Capitólio, depois vamos ter campeão em Pumbiara, e assim por sequência, até chegar em Boa Esperança, que é a nossa última etapa. Aí soma-se todos os pontos e nós temos os campeões brasileiros. O secretário de Turismo de Guarujá, no litoral de São Paulo, veio conhecer a competição. A intenção nada mais é do que o desenvolvimento náutico da nossa região, né? Guarujá é conhecido por um grande polo náutico e eventos como esse, sem dúvida, promovem a toda cidade a retomada da indústria do turismo em relação a eventos. Mais de 60 competidores do Brasil e do Paraguai participaram da etapa do Campeonato Nacional em Capitólio. As provas aqui em Capitólio foram divididas em 26 categorias, dependendo do tipo de jet ski, e além das disputas de velocidade, o Brasil Cup contou com a apresentação de um outro tipo de esporte, que exige força e equilíbrio. Este é o flyboard. Na apresentação, os atletas usam um tipo de equipamento propulsor, e voaram por cima da água. Júlia, de 9 anos, mostrou habilidade. Você tem que ter um bom equilíbrio, assim, tem que ter, tipo, alguns anos de prática para conseguir fazer backflip, golfinho. Por enquanto, eu estou conseguindo, tipo assim, ficar daqui para lá, lá para cá e fazer um golfinho. Eu nunca consigo por agora. Para encerrar a etapa do campeonato em Capitólio, os vencedores de todas as categorias receberam um troféu. Rodrigo Lima ficou em primeiro lugar na disputa de ski GP. Fiquei um pouco afastado, 4 anos fora, e voltei com tudo agora de novo. E é uma honra muito grande correr com vários campeões, campeão mundial, e conquistar mais um título aqui. Muito legal isso. Kalil Awada, de 15 anos, foi o grande campeão da categoria Ski Stock. Estou muito feliz. Demorou muito para conseguir esse resultado, mais de dois anos de treino. Ganhar essa categoria, nada mais, foi que uma realização de um sonho para mim.